Prefeitura proíbe circulação perto da obra de alargamento da praia de Balneário Camboriú. Embarcações perto da orla da Praia Central também estão proibidas. Segurança no local foi reforçada até o feriado de 7 de setembro. Assista agora em Últimas Notícias. A Prefeitura de Balneário Camboriú, no litoral norte, proibiu a circulação de pessoas e de embarcações na orla da Praia Central. O espaço passa pela obra de alargamento da faixa de areia. Na sexta-feira, 3, a administração informou que a segurança no local foi reforçada até o feriado de 7 de setembro. Equipes da Guarda Municipal, Guarda-Vidas, fiscais e operários da empresa executora da obra fazem o trabalho de monitoramento. O perímetro está sinalizado e só poderá ser usado após a fase de dragagem ser concluída e a tubulação sair da água. A proibição ocorre para evitar que haja qualquer tipo de acidente ou colisão com os equipamentos utilizados durante a obra. Veja o processo de alargamento de praia em Balneário Camboriú. A circulação na faixa de areia da Praia Central está liberada da rua 3.700 até o Pontão Norte. O trecho delimitando a navegação de embarcações vai até 1,2 quilômetros de distância a partir da Ilha das Cabras. O trecho da faixa de areia que já foi alargado, cerca de 830 metros até esta sexta, também não pode ser frequentado, já que a areia ainda precisa assentar totalmente. Depois disso, passará pela fiscalização da equipe da obra para poder voltar a ser frequentada pelo público. Leia também. A obra tem por objetivo passar a faixa de areia de atuais 25 metros, em média, para 70 metros. Segundo a Prefeitura, o trabalho vai permitir, além da proteção da orla contra o avanço das marés, a criação de espaços privilegiados para os moradores e os visitantes. Espaços ao ar livre para esporte, lazer, uma nova ciclovia, paisagismo diferenciado, serão instalados futuramente. A obra vai custar 67 milhões de reais. Os trabalhos são feitos por um consórcio de duas empresas, a brasileira DTA Engenharia, e a belga janeiro de NU, vencedor da licitação realizada pelo município. A obra deve ficar pronta até o final de outubro ou início de novembro. Veja mais notícias do Estado no Gelma Santa Catarina. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí Tchau.